E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de review. Na verdade, um vídeo de mostrando a edição dos lançamentos da editora Comic Zone. Nós estamos falando dos dois volumes de Crazy Fudgy Truck. Eu já fiz aqui, galera, a minha pré-análise da obra. Então, se você quiser conferir a minha opinião sobre a história desses dois volumes, corre lá no vídeo. E nesse, eu quero mostrar como ficou a edição física do mangá. Que eu sei que isso também importa para muitas pessoas. Então, se você quiser saber todos os detalhes de como ficou essa edição. E já tirar a sua dúvida total se você vai adquirir ou não. Continua aí no vídeo que depois da vinheta, vou mostrar tudo para vocês. Pá, então ó, nos transformamos aqui em um vídeo de mãos. Para mostrar como que ficou agora, em detalhes, as edições de Crazy Fudgy Truck lançamento. O primeiro mangá da editora Comic Zone, tá? Se você quiser saber detalhes sobre a história. Eu já fiz a review aqui da história no canal, né? Agora, esse vídeo, ele é específico para mostrar os detalhes. Então, bora lá. Começando aqui, né? Com o volume 1. Então, de fato, ele é um mangá. Ele tem capa cartonada, mas com sobrecapa. Né, pessoal? Aqui a gente vê que a sobrecapa, ela tem uma orelha. E aqui na orelha, é dedicado ao nome de cada um dos capítulos. Né? Aqui atrás também para vocês. E aqui a gente tem, na outra orelha, detalhes sobre o autor da obra. Inclusive, eu adorei, né? Esse stick aqui que ele usa como ele, né? Como se fosse ele ali para ilustrá-lo. Bom, aqui na capa a gente tem, ó, detalhe prateado. Dá para ver, né? Ó, bem brilhoso. E tá escrito Crazy Fudgy Truck aqui pela capa, né? Ó, a lombadinha também segue esses detalhes. Mas abrindo, por dentro, a gente não tem nada. Mas vou mostrar, então, para vocês em detalhes, tá? Primeiro aqui, ó, a capa prateada, né? Um detalhe aqui do Comic Zone, o logo. Também, nada demais, mas ficou bem bonito, né? Esse detalhe prateado. E aqui a lombadinha também. Com a sobrecapa, ó. Dá para vocês verem que a sobrecapa, ele tem esse acabamento muito bom, né? Bem brilhoso. Ela é uma sobrecapa, ó, bem brilhosa. Também gostei muito das cores usadas aqui para o logo. Aqui a gente tem, né, um resuminho da obra. E aí vocês veem Peixes Voadores? Sim, gente, a obra, ela tem um próprio universo fantástico, né? Ela é uma história pós-apocalíptica. Então, muitas criaturas, né, muitos animais sofreram aí uma mutação. Abrindo o mangá, a gente tem aqui, ó, o começo da história, né? Ele não tem páginas coloridas, tá? Segue justamente igual o original. As páginas, elas são em papel polo em bold. É um papel polo em bold de 90 gramas. Então, ó, não tem nenhum problema de transparência excessiva, ó. Dá para ver que a gente consegue ler bem a história. Não tem nada atrapalhando, né? O outro lado. Ó, aqui que eu falei, ó. Vê, gente, que os desenhos são realmente artbook, né? Desenhos de artbook, ó. Bem bonitas as ilustrações. Também é um mangá que dá fome, porque eles vão fazendo muitas receitas, né? Ao longo da história. Então, já deixa aquele lanchinho preparado. O bom é que o primeiro lanche dá até para a gente fazer aqui na vida real. E eu estou pensando em fazer, né? Então, deixa aí a ideia, deixa aí nos comentários se você quer ver o Joey Cozinheiro aqui fazendo o primeiro hambúrguer, né? Os traços eu também curti bastante, ó. O autor, ele dá essa mescla mesmo, né? De traços mais mangás, mas também com algo mais realista, né? Pelo menos as criaturas, elas parecem bem reais. As comidas também, né? São bem reais, ó. Inclusive, aqui a gente tem de extra as receitas. Esse sanduíche de bacon e alface dá para fazer. Esse sashimi de lula de areia aí já não dá, né? Só se você substituir a lula de areia pela lula normal, né? Aqui mais um. E aqui, detalhes da obra, né? O volume 2 também tem essa capa bem bonita, né? Ambas as capas são muito bonitas, né? Bem caprichadas. E também segue esse mesmo estilo da gente ter a sobrecapa, né? Com a capa prateada aqui de fundo. Em detalhes, aqui para vocês acompanharem. Mas aqui, né? O resuminho da obra. Tem mais os dois protagonistas, né? E a lombada aqui do volume 2. Para quem tem aí curiosidade, ó. É assim que vai ficar na estante se você deixar ambos os volumes lado a lado. Abrindo a edição também. Os mesmos capítulos, né? A divisão de capítulos. E aqui, palavras do autor. Mais sobre as ilustrações. A gente vê, né? De novo, seres aí inimagináveis para o nosso mundo. Mas também tem sal e pimenta, que é o que sempre precisa, né? Mais sobre o desenho. Justamente para que vocês entendam isso que eu falei dessa mescla, né? De algo mais mangá para algo mais realista. Acho que isso dá um toque ali a mais para a história, né? Que aí parece que, de fato, existem esses bichos aqui no nosso mundo. Ela é uma história bem divertida. Aí eu vou parar aqui para não dar muito spoiler para vocês, né? Mas, comentem. O mesmo que a gente vê lá no volume 1. Cada volume, gente, tem cerca aí de 300 páginas. Então, você tem aí praticamente 600 páginas ao todo para ler. Cada edição custa a preço de capa de R$69,90. E é uma obra que é concluída. Então, você já tem a história aí nos dois volumes. Já dá para você aproveitar e adquirir os dois. Ele vende lá na Amazon. Está em venda na Amazon. Então, vou deixar aí o link também na descrição, caso você queira adquirir. Caso queira saber sobre a história, vai lá dar uma olhada na review, que eu já fiz. E aí, para tirar suas dúvidas, né? E tem o link aí na descrição para você adquirir o Crazy Food Truck. O bom da Amazon é que sempre vive em promoção. Quem sabe até você consiga, dependendo de quando for, encontrar menos que o preço de capa, né? Mas já saiba aí que pela edição está bem bonito. Garanto que você já está aí com uma vontade de ler. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo mostrando para vocês aí a edição de Crazy Food Truck. Eu espero que tenha ajudado aí nesse processo de decisão. Se você gostou, então, do vídeo, deixa aí o seu gostei, né? Se inscreve aí no canal, se você não for inscrito. Clica no sininho de notificação, coloca lá para receber todas. Porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E também, se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão seja membro, né? Vem conhecer aí os benefícios de ser um membro do Mangatube. Ou, utiliza a opção do Pix aí, no QR Code, ou na chave da descrição. Ou a própria do YouTube, a Valeu Demais. Que aí você faz um comentário com doação e seu comentário fica destacado no vídeo. Põe aí nos comentários, né? Vai comprar, não vai? Gostou, não gostou da edição? Põe aí o que você quiser. Bom, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou. Olha só, o Joey virou um Comics Owner, né? Quem diria? Tchau, 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 tchau.